Bom, gente, já que o assunto é vacinação, que enfim começou hoje aqui em São José do Rio Preto e vai começar aí hoje, amanhã, nos próximos dias em todo o Brasil, vamos conversar agora com a especialista em alergia e imunologia, a doutora Lorena de Castro Diniz, ela que também é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A doutora Lorena está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo bem? Está me ouvindo legal? Sim, estou te ouvindo, tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Doutora, muito obrigado por nos atender. Bom, vamos começar com várias dúvidas envolvendo aí a vacina, doutora. Uma delas que todo mundo se questiona, além da segurança, que eu quero que a senhora fale também, é quanto tempo depois de aplicada a vacina a pessoa está imunizada? Bom, isso vai depender do tipo de imunizante que a pessoa vai receber. Existem quatro vacinas em desenvolvimento aí, sendo aplicadas, algumas já sendo comercializadas e aplicadas. No nosso país, a vacinação começou ontem, né? Extraoficialmente. Então, vai depender do imunizante. O que a gente sabe é que os agentes inativados, quando a gente usa um antígeno vacinal morto, a gente demora de 14 a 20 dias aí para a gente ter uma resposta imunológica. Quando a gente recebe o imunizante de um agente atenuado, que é um vírus vivo enfraquecido, essa resposta vai depender de uma replicação viral. E aí, esse evento, ele é mais robusto, mas é um pouquinho mais demorado, porque a gente não recebe o antígeno já pronto. Então, aí, realmente demanda um tempinho maior. A resposta é mais robusta do sistema imunológico, mas é um pouquinho mais demorado. Então, isso vai depender muito do agente imunizante e de quantas doses essa vacina, o estudo dela foi preconizar. Se é uma dose, são duas doses, são três doses, a maioria das vacinas contra a Covid que estão em desenvolvimento, que já estão sendo aplicadas, elas detêm duas doses para sua total eficácia, para o indivíduo ficar, de fato, protegido. Com uma dose só, ele fica protegido, geralmente depois de 14 a 28 dias, mais parcialmente, então ele precisa da segunda dose para completar essa imunização. Era até uma questão que eu ia perguntar para a senhora, aproveitar, então, já o gancho, porque como a gente está com pouca vacina, tem se falado uma estratégia de vacinar todo mundo na primeira dose e deixar a segunda dose para mais tarde numa tentativa de evitar, pelo menos, casos mais graves da doença. É isso mesmo? Funciona essa estratégia, doutora? Funciona desde que nós, de fato, tenhamos doses suficientes para a segunda dose dos pacientes que foram primariamente vacinados. Porque não adianta eu vacinar 100% da população com meia dose, eu vou estar dando uma eficácia de vacinação inferior ao que os estudos demonstraram. Então, com uma dose só, eu não posso garantir que a eficácia da vacina seja de perto a mesma do que foi levantado no estudo. Mas é um fator assim, se a gente tiver garantia que nós teremos doses para vacinar a segunda dose de todos, é uma estratégia que o governo pensou, inclusive, foi feito para a febre amarela na época do surto, que a gente não tinha doses suficientes da febre amarela naquele momento. O governo pensou em vacinar apenas uma dose no lugar de duas, toda a população, do que vacinar metade da população com duas doses. É uma estratégia já conhecida, utilizada, quando a gente fala em vacinação, mas pelo coronavírus, é um vírus novo, uma vacina nova, a gente não tem uma resposta certa no momento de que seria a melhor estratégia. Perfeito. A senhora falou de quanto tempo depois a gente está imune. Já se sabe o tempo de imunização? Se ele é eterno, a gente vai ter que tomar essa vacina anualmente, igual a da gripe? O que já se sabe, doutora? Essa pergunta ainda não tem resposta também. A gente acredita que, muito provavelmente, essa vacina não vai ser anual, ela vai ter um tempo de durabilidade maior do que o vírus influenza, porque o comportamento do Sarkovs, ele tem menos mutação à proteína Spike, que é a proteína que está sendo desenvolvida para as vacinas, para adquirir a imunidade contra o Sarkovs. É uma proteína bastante estável, que mesmo essas mutações aí que já ocorreram, já foram demonstradas, a vacina, ela protege contra todas essas mutações, porque pegou uma parte do vírus que não é muito mutável. Diferente do influenza, que o vírus influenza tem esse comportamento muito mais mutável do que o coronavírus. Perfeito. Então, provavelmente, essa vacina vai demorar mais as reaplicações. Que bom, né? Que seja assim. E essas mutações, doutor, essas cepas, essas cepas na Inglaterra, África do Sul, agora fala-se uma, inclusive lá em Manaus, que teria provocado essa segunda onda. Isso interfere nas vacinas ou não? Não, não interfere porque a proteína que é feita vacina, ela é a proteína estável do vírus. Então, já está garantido aí que essas cepas, elas estão contempladas aí pelas vacinas que nós já temos em desenvolvimento. Claro que a comunidade científica, ela tem que ficar em alerta para qualquer outro tipo de mudança. Então, é muito importante o sequenciamento genético aí desses vírus que estão circulando aí no país. A vigilância epidemiológica, ela é responsável por isso e faz esse sequenciamento já para a gente ficar em alerta para possíveis mutações. E se tiver alguma mutação aí que a gente precisa desenvolver ou mudar a tecnologia de alguma vacina aí rapidamente. Mas até o presente momento, todas as vacinas parecem ser eficazes contra todas essas mutações que já apareceram em mundo afora. Maravilha. Estou conversando com a imunologista, imunologista e alergologista Lorena de Castro Diniz, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutor, aproveitando as duas especialidades da senhora, quais são os riscos de alergia dessa vacina? Há alguma contraindicação? Alguém não deve tomar essa vacina? Essas quatro possibilidades de vacina, até o momento que nós temos para receber no Brasil, nenhuma dessas quatro indústrias tem nenhum antígeno alimentar. Então, as crianças ou adultos que possuem algum tipo de alergia alimentar, eles não têm contraindicação de fazer a vacina, até mesmo porque crianças não vai entrar ainda nos grupos de vacinação, crianças não entrou no âmbito porque não foi uma entidade pesquisada, um grupo pesquisado e porque adoecem menos também, porque eles têm menos receptores aí que o vírus é capaz de ligar. Agora, um detalhe, o único detalhe para os pacientes alérgicos, eles ficarem atentos, aqueles pacientes que têm alguma alergia, algum componente vacinal, como que eu vou ter acesso a isso? A bula, então na bula da vacina é descrito quais são os componentes. Geralmente na vacina ela tem o antígeno, que é o tipo de antígeno que eu estou usando, um vírus inativado, um adenovírus, um vírus RNA ou vírus atenuado. E os componentes, a gente tem adjuvantes, a gente tem aquele líquido de suspensão, que é aquele líquido de injeção que pode ter algum componente que o paciente é alérgico. Então, se ele tem previamente, sabidamente alergia a algum daqueles componentes, ele deve tentar substituir o fabricante. Acho que todos os fabricantes, as vacinas, elas mudam esse conteúdo do frasquinho. Então, a gente pode criar uma alternativa de um outro fabricante. Se todos os fabricantes tiverem alguma proteína que esse paciente alérgico, ele deve fazer a vacina dentro de um ambiente hospitalar, geralmente nos CRIs, nos Centros de Referências Imunobiológicos Especiais, espalhados aí pelo Brasil afora. Então, deve procurar o endereço do CRI mais próximo para agendar a vacina sob supervisão. Legal. Até uma colega aqui está me questionando aqui, mandou aqui no, está aqui no estúdio, perguntando que ela tem uma alergia, disse que mortal a penicilina. Se tem alguma relação? Não tem nenhuma relação. Se ela tem uma reação mortal, deve ser uma anafilaxia que ela teve ao componente da penicilina. Então, esses casos de pacientes que têm histórias de reações graves, algum tipo de medicamento, a gente orienta a fazer a vacinação e aguardar de 30 minutos a uma hora na unidade onde ele está se vacinando por uma questão de precaução maior. Porque como é uma vacina nova, a gente não sabe as atividades cruzadas, né? Que alguns componentes possam dar. Então, casos como o dela, de reações graves, anafiláticas, algum medicamento, a gente está orientando, de fato, fazer em ambiente onde o paciente possa ser observável e que tenha médicos na unidade de medicamentos de reanimação. Maravilha. Doutora, já caminhando aqui para o final, várias dúvidas aqui. E alguma doença impede que se tome essas vacinas já aprovadas pela Covid? Algum histórico de doença? Alguma doença pré-existente? Ou ela não tem contraindicação a doenças? Não, até o momento não tem uma contraindicação com doenças, a não ser os pacientes que têm alguma imunodepressão por medicamento ou por doença, quando chegar a ter disponíveis vacinas vivas, né? As vacinas vivas, elas são contraindicadas para pacientes imunodeficientes ou por doenças congênitas primárias ou secundárias por uso de alguma medicação que deprime aí o sistema imunológico, por exemplo, doenças reumatológicas, né? Que usam imunossupressores, imunomoduladores, pacientes que receberam transplante medula óssea ou com tratamento de câncer, mas para as vacinas que nós já temos pautáveis hoje, elas não têm contraindicação, só no caso quando chegarem vacinas vivas e todas as vacinas que vão chegar no Brasil são vacinas não vivas, que o governo, as quatro, que o governo aí, que a Anvisa já está recebendo documentos, duas já foram aprovadas e as outras duas ainda estão em fase de aprovação, nenhuma dessas vacinas teria contraindicação para nenhuma doença. Quando fala vacina viva, seria com o vírus enfraquecido, é isso? Isso, por mecanismos químicos ou físicos, esse vírus é enfraquecido em laboratórios, então, teoricamente, uma pessoa que tem um sistema imunológico competente, ele não vai desenvolver a doença, mas já em pacientes que têm o seu sistema imunológico deprimido ou pela própria doença de base, pode ser congênita ou adquirida, ao invés de se proteger contra a doença, esse vírus enfraquecido, ele pode tomar uma força, um vigor dentro do sistema imunológico e acabar adoecendo a pessoa. Então, para essa população, quando chegar vacinas vivas, elas não vão poder fazer as vacinas vivas, mas isso é fácil, porque a gente já tem outras, uma gama muito maior de vacinas não vivas para a gente ofertar para essa população. Muito bom. E grávidas lactantes ou mulheres que pretendem engravidar a curto prazo, esse ano ainda, alguma contraindicação à vacina? Esse grupo também não foi estudado, como as crianças, então a gente não tem indicação para esse grupo, nem gestantes, nem lactantes, mas isso vai acontecer e a gente vai ver nesse estudo de fase 4, que é a pós-comercialização, de que muitas gestantes serão vacinadas inadvertidamente, porque não sabiam, às vezes, que estavam graves, estavam no comecinho da gravidez, ou por não querer contar mesmo, meio medo maior da doença, se vacinaram. Enfim, mas assim, os estudos em cobaias, nos animais, não demonstrou nenhuma terotorgenicidade, então parece que a vacina, de fato, é segura nessa população, mas ainda não está autorizada em gula, porque não foi uma população estudada. A gente não, é muito difícil uma gestante aceitar participar aí de um estudo como voluntária de um medicamento ou de uma vacina nova, como as crianças também. Então, a gente vê isso, mas pós-comercialização, o que acontece em off-label, a gente percebe aí, com o tempo, a segurança e a eficácia nesse grupo de população. Há algumas vacinas estão em bulas, que as mulheres, elas devem evitar 28 dias para engravidar, né, depois de receberem a vacina, por conta também de não ter sido estudada. Mas, aparentemente, não teria nenhum problema, nenhum problema pelas vacinas que a gente já conhece. Tem alguma diferença entre as duas vacinas já aprovadas no Brasil, a Coronavac e a Oxford? Alguma diferença substancial na composição delas ou são basicamente da mesma linhagem? Não, são vacinas completamente diferentes, né? Uma de Oxford é de vetor viral, eles usaram um carreador, eu falo assim, para as pessoas entenderem melhor, é como aquela historinha do cavalo de Troia, né? Que dentro do cavalo de Troia vai o exército, né? Então, a vacina do Oxford funciona assim, é um carreador, eles utilizam outro vírus de chimpanzé para não ser reconhecido, porque muita gente diz chimpanzé de adenovírus, porque o adenovírus é um vírus de gripe, resfriado comum, que nós, humanos, temos várias vezes aí na vida. Então, eles pegam esse vírus e colocam dentro desse vírus para carrear o vírus, o coronavírus, mas esse vírus, o adenovírus, ele não é replicante para desenvolver uma resposta imunológica. E a outra do Butantan, ela já é uma vacina de vírus não vivo, né? Que não usa carreador, é o vírus não vivo, que é inoculado aí para estimular uma resposta imunológica. A vacina do Butantan, ela é feita com duas doses, com 14 dias de intervalo, já de Oxford, é de quatro a oito semanas para a segunda dose, então tem essa diferença também. Mas ambas as vacinas se mostraram seguras e eficazes nos estudos que estão sendo aí, que foram apresentados ontem pela Anvisa. Maravilha, doutora Lorena de Castro Diniz, alergologista, imunologista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, para a gente concluir com a experiência da senhora, em quanto tempo estaremos todos vacinados e uma vez 60, 70% da população vacinada, poderemos voltar a ter uma vida normal ou aquilo que a gente conhecia por normal, não teremos de volta nunca mais ou vai demorar muito ainda para isso? Aí tem vários aspectos envolvidos, acredito que essa resposta vai depender da velocidade que os laboratórios vão conseguir produzir, a quantidade de doses necessárias para imunizar a população de todos os países, inclusive do Brasil. Nós temos aí a Tata Fiocruz com o Butantan produzindo as nossas vacinas, a USP está desenvolvendo uma vacina também que ainda está em fase 2 de estudo, então a gente tem aí perspectivas internas a curto e a médio e longo prazo de desenvolvimento de vacinas. Nosso país é de proporções continentais, então a gente tem um grande número de população, vai demorar um pouco e tem um viés ainda se a gente não vacinar algumas populações, como gestantes, latentes, poéperas e crianças, né? Que aí é mais ou menos um quarto da população é criança e gestante. Então, para a gente atingir uma imunidade rebanho, a gente tem que ter um grande número de vacinados. Então, é muito importante aí vocês como meio de comunicação demonstrarem a importância de cada um individualmente na hora que for seu grupo se vacinar, para a gente tentar atingir esse normal aí, entre aspas, o mais rápido possível. Acredito eu que normal, normal, eu acho que a humanidade levou uma grande lição de solidariedade, saúde, distanciamento, medidas de higiene que são importantes, e a gente nunca vai voltar. Aqui, eu estou falando de Goiânia e Goiás, a gente tem mania de cumprimentar, assim, agarrando, dando três beijinhos. Eu acho que isso vai ser difícil, vai difícil voltar. Acho que todo mundo já está com uma fobia, meio uma fobia social, né? Grande, a gente, obviamente, abraçar, você já até gela, né? Então, eu acredito que isso vai ser difícil voltar. Infelizmente, é um lado do brasileiro, né? Muito caloroso, muito amoroso. Diferente aí do chinês, que sempre cumprimentou, abaixando a cabeça, né? Não encosta, usa máscara há muitos anos. Porque lá eles vivem, assim, tem uma epidemiologia de vírus grande, né? De transmissão, até pelo número de população aí aglomerada que eles têm. Mas é muito importante que cada um faça seu papel. Mídias de proteção ainda vão ter que ser feitas há um longo período de tempo. E quando chegar ao seu grupo, que cada um faça a sua parte vacinando. Porque vacinar é um ato de amor a si mesmo e ao próximo. Sem dúvida e sem crendice, né? Sem fake news. A senhora falou da máscara, a China, há muito tempo. A gente vai ter que usar há muito tempo máscara mesmo vacinado? Ou vamos poder se livrar disso logo após a população estar vacinada? A gente vai ter que usar por um tempo e um mais prologado até que a gente consiga chegar a essa imunidade de rebanho. Porque nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Então, a gente não sabe como que eu vou garantir que uma pessoa está 100% imunizada. E eu não posso dar essa garantia, né? A gente não sabe como cada sistema imunológico funciona individualmente. Então, a vacina que se mostrou mais eficaz aí é 92%. Então, de 100 pacientes, 8 não vão ficar imunizados com a vacina. Como que eu vou arriscar? Eu falo assim, 1% quando é um filho, um esposo, um marido, uma mãe, um pai, é 100% para a gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar as medidas protetivas enquanto a gente estiver com essa circulação aí desse vírus que a gente não sabe se a gente vai conseguir ficar imunizado 100%. E quando a gente pega a doença, a gente não sabe como que ela vai desenvolver, né? Que cada um desenvolve de um jeito, um com sintomas leves, um para grandes gravidades. Então, não dá para brincar. Então, hoje a máscara, eu acho que já está virando um costume. Já faz parte, igual assim, tem hora que... Opa, acho que tivemos um probleminha aí com a doutora Lorena de Castro Diniz, alergologista, imunologista. Oi, doutora, acho que a gente teve um piquezinho aí. Pedido só para a senhora repetir que em alguns casos mais grave, outros não. Outros leves. Não se sabe, por isso os cuidados. Até completando, já se sabe por que que algumas pessoas, pessoas aparentemente do mesmo perfil, uma vai para a UTI com respirador e a outra nem sintoma tem? Tem uma explicação já para isso? Não, a gente tem suspeitas aí de questões genéticas envolvidas. A gente vê que está muito comum isso, assim, na mesma família, as pessoas de uma linhagem familiar evoluírem com gravidade, outra linhagem não. Então, a gente acredita muito. E na nossa especialidade, a gente acha que a aposta e que todos deveriam investir nessa pesquisa genética, num tratamento gênico, que a gente está vendo aí, que o grande pulo aí do gato, no caso do coronavírus, é genético. Então, a nossa comunidade aqui científica, nós imunologistas, a gente está, assim, pedindo muito investimento nessa área de genética, porque a gente pensa que tanto o fim dessa pandemia quanto essa resposta dessa pergunta que você fez é tudo baseado na fármaco, na genética de cada indivíduo. Muito bom. No pique, agora, para concluir mesmo, volta às aulas presencial nesse momento, nem pensar. Então, como o plano de governo, ele não contemplou os profissionais da educação, nesse primeiro momento, eu sou muito a favor de volta às aulas, por vários motivos. Mas eu esperaria, pelo menos aí, um pouco da população, um pouco desses adultos, esses idosos, ficarem vacinados, para as crianças poderem retornar e não serem aí motivos de transmissão para avós em casa. Então, só por esse motivo. Eu acho que poderia esperar aí mais uns dois meses, já ficou um ano, né? O que é dois meses para um ano? Para esse retorno, para tentar, ou o governo conseguir mais doses e ampliar essa vacinação aí para educadores nesse primeiro momento, para que a gente possa retornar às aulas com mais segurança. Muito bom. Doutora Lorena de Castro Diniz, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações, pelas dúvidas que a senhora tirou aqui com a gente. Um grande abraço. Eu que agradeço. Abraço a todos aí.